Cumprimento a todos, se precisar né, cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus Que alegria, que privilégio pra mim, tá aqui hoje com vocês pra compartilhar algo da palavra de Deus Algo que Deus também colocou em meu coração Eu fiquei tão contente ontem de poder participar daquele culto de abertura Quanta coisa especial, que palavra, que mensagem E no momento dos louvores também Eu acho que houve um momento culminante Quando cantávamos uma canção sobre a segunda vinda de Jesus Parece que fomos tocados, não foi? Porque essa é a nossa bendita esperança Porque de fato cremos Cremos na promessa de Deus Cremos na palavra de Deus E eu, eu, eu fui as lágrimas E eu senti que não era só eu, muita gente ali Adorando, bendizendo ao Senhor Que nos resgatou, que nos tirou do império das trevas Nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor No qual nós temos a redenção Que coisa maravilhosa Eu louvo a Deus pela igreja A igreja Pela igreja batista Pela igreja metodista Pela igreja presbiteriana Assembleia de Deus Pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Eu louvo a Deus porque tinha uma igreja Na rua de casa Eu sou arminiano Mas eu acho que tinha algo de Predestinado nisso Podemos dizer pelo menos Algo da providência do Senhor E eu aproveitei a oportunidade Desde a mais tenra idade Indo à igreja Aprendendo as sagradas letras Que podem tornar o ser humano sábio Para a salvação Isso impactou a minha vida Eu nasci Lá em São Paulo No bairro muito pobre Da periferia de São Paulo Era A nossa casa era tão pobre Que tinha Os tijolos eram grudados Um no outro Com barro Vivíamos uma vida muito simples Mas eu tinha muita alegria no Senhor Trabalhava de office boy Estudava em escola estadual Então Num determinado dia O meu patrão Eu trabalhava na rede recorde de televisão Como office boy E o patrão Eu não vou dizer o nome dele Porque é conhecido Ele Comprou um carro Mas um carro daqueles Um carro de deixar Todo mundo babando E aquele contraste entre Aquela pessoa que era Meu chefe E eu Era muito grande Do ponto de vista Da perspectiva humana Material Ele era alguém bem sucedido Ele era famoso Ele tinha dinheiro Ele podia comprar um carrão E eu era office boy E logo depois de ter visto Este carro Eu saí para Cumprir uma missão De office boy De mensageiro Eu tinha que ir no correio E me deram dois passes Um para pegar um ônibus Para ir E outro para voltar Mas como se tratava Apenas de uma distância De quatro ou cinco quilômetros Eu fui a pé Porque era um jeito Da gente economizar O dinheiro do passe Tal era pindaíba Está entendendo a situação Esse que vos fala Se encontrava nessa situação Qual será a minha perspectiva De vida Quando é que eu vou poder Comprar um carrão O contraste é grande Você pode ter Uma tentação forte Para ter Inveja Para se sentir por baixo Para se sentir esquecido Mas meus irmãos Eu com aquele passe No bolso E andando Pelas ruas de São Paulo Sobre um viaduto Eu em vez de estar Com sentimento De inferioridade Em vez de estar Para baixo Em vez de estar Pensativo Em vez de estar Com inveja Eu tinha Dezessete para dezoito Anos de idade E eu estava Cantando um corinho Uma canção Quem é das antigas Talvez vai conhecer Era uma canção Simples Mas eu cantava E me deleitava Na presença do Senhor E sobre aquele viaduto Eu louvava Eu dançava Eu exaltava o meu Deus Porque eu cantava Algo que dizia assim Quando a glória É glória Quando a glória É glória Quando a glória Entrar no coração Louvarás bem alto A teu Pai Celeste Glória Entrar no coração Meus irmãos Quem sabe Quem já experimentou Desta glória Do Pentecostes Desta glória Do Cristo Em nós A esperança Sabe do que eu estou falando Meus irmãos Somos as pessoas Mais felizes E bem-aventuradas Da face da terra Essa é a alegria A alegria do Senhor Que é a nossa força Eu Era uma pessoa Muito tímida Mesmo nesta época E eu me sentava lá atrás Lá no fundão da igreja Porque ainda que tivesse Crescido da igreja Eu tinha vergonha De fazer oração em público Então o fato De eu estar aqui hoje Falando para vocês Já é um fenômeno Pentecostal Já é um negócio Sabe Que transtornou a minha vida Não foi porque eu quis Não foi porque eu escolhi Ser pastor Eu fugi até De fazer oração em público Eu era tão tímido Que para começar a namorar Isso foi um parto de fórceps Um negócio difícil Porque eu tinha vergonha De pedir A pessoa que eu tanto amava Em namoro O tímido É a pessoa Mais complicada Talvez desse mundo Ele se priva De tantas coisas O tímido É orgulhoso Então havia sim Dentro do meu coração Um orgulho Um desejo De me proteger De não me expor Opinião alheia O medo De levar um fora O medo De falar E de repente Ser motivo De chacota O medo Que os outros Me interpretassem mal Ou pensassem mal Ao meu respeito Eu estava sempre Na defensiva E na defensiva Eu ficava Eu ficava Eu ficava Eu ficava na miúda Eu ficava na minha E eu não tomava atitude Não tinha coragem De orar Não tinha coragem De pregar Não tinha coragem De pedir A minha querida E amada Em namoro Não tinha iniciativa Eu era essa pessoa Mas como é que eu então Comecei a pregar Aconteceu o seguinte Que houve uma crise Na mocidade A mocidade chegou A ter 60 jovens Eu tinha então Lá meus 17, 18 anos 18 anos de idade Nessa época E o que que rolou O presidente da mocidade Abandonou Desistiu Muitas pressões políticas Internas Coisa da carne Ele abandonou O vice-presidente Também renunciou O diretor espiritual Renunciou O diretor social Ou o secretário A secretária E só sobrou eu Que tinha o mais Simples dos cargos Era diretor esportivo Então eu assumi A diretoria A presidência Mas não Eu não queria ser presidente Jamais Eu não queria ser líder De nada Eu falei assim Ei gente Vamos Deixar disso Vamos Vocês voltem Para os cargos Então a minha Primeira ação De liderança Foi tentar Dissuadir Aqueles que tinham Abandonado Seus cargos Para que eles Voltassem Tentar procurar Reconciliar a turma E então convidei Convoquei Uma reunião Para o sábado E não apareceu Ninguém Gente Assim começou Minha história Como líder Um fracasso total Ninguém veio Aí eu falei assim Gente Comecei a ligar Um para o outro Porque havia um peso Sobre mim Isso é uma coisa importante Um peso Sobre a igreja As coisas não podem Ficar desse jeito As coisas estão Fora de ordem Precisamos botar Ordem na casa Precisamos deixar De bobeira Precisamos Reunir a turma Voltar a ser O que nós éramos E aí Marquei uma segunda reunião Só que agora Não fui tão besta Eu marquei na casa De alguém Porque pelo menos Eu garanti a presença Do dono da casa Para não ficar Né E aí Marcamos E fizemos uma primeira reunião Veio pouca gente Mas eles não queriam Nada com nada Eu falei assim Não Vamos planejar Vamos marcar uma outra reunião Então seria uma terceira reunião E marcamos na casa Do Higino Só que o Higino Não entendeu o propósito Da nossa reunião Que era na outra semana Quando chegamos na casa Do Higino Para essa reunião Que era uma reunião De negócios Da diretoria da mocidade Sabe o que o Higino fez? Ele convidou dez vizinhos Não crentes Para a reunião E ele estava todo contente Ele disse assim Olha Minha casa está cheia Dos meus vizinhos Que não conhecem Jesus Estão aqui para ouvir a palavra Eu falei Mas como assim? Aí eu cheguei Para o ex-presidente Da mocidade E disse Olha Não podemos fazer Aquela reunião de negócios Os planos mudaram Tem gente aqui Pronta para ouvir o Evangelho Temos que pregar o Evangelho Você prega E ele falou assim Eu não vim preparado para isso E ele falou assim O que é isso?